Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Ministros do gabinete que trata da crise gerada pela greve dos caminhoneiros falaram com a imprensa sobre as medidas tomadas pelo governo para resolver os problemas de desabastecimento no país. E o repórter João Pedro Neto, que acompanhou essa coletiva, tem os detalhes ao vivo para a gente. Olá, João Pedro, boa noite para você. Oi, Roberto, boa noite a você, boa noite a todos. Olha só, Roberto, o presidente Michel Temer editou hoje um decreto de garantia da lei e da ordem que vale para todo o território nacional. Essas missões aí da GLO, elas estão previstas na Constituição Federal em graves situações aí de perturbação da ordem pública e elas podem ser acionadas justamente nessas graves situações de perturbação da ordem pública quando há um esgotamento das forças tradicionais de segurança. Essas operações, elas dão aos militares das forças armadas a possibilidade de atuarem com o poder de polícia provisoriamente até o retorno da normalidade para garantir aí a preservação da ordem pública, da integridade da população e também garantir o funcionamento regular das instituições. Vamos ouvir então o anúncio feito agora há pouco pelo ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, ministro Eliseu Padilha, aqui no Palácio do Planalto. Vamos ouvir. O presidente baixou hoje um decreto instituindo a GLO para todo o território nacional garantia da lei e da ordem em todo o território nacional para que a gente possa, se for o caso, nessa missão de garantir o suprimento de gêneros alimentícios, de medicamentos, de proteger a família brasileira se for necessário poder utilizar, então, motoristas das forças armadas, fazer o acompanhamento necessário para que tenha segurança, para que haja esse deslocamento com segurança através das forças armadas. Olha só, Roberto, segundo o governo, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, também a Força Nacional de Segurança Pública já estão atuando aí de forma integrada juntamente com as forças de segurança dos estados. Os dados do governo, Roberto, que foram apresentados agora há pouco aqui no Palácio do Planalto indicam que chegou a 938 o número de obstruções ou interdições nas estradas do país, número esse que caiu aí para 519 ao longo dessa sexta-feira. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, ministro Sérgio Etchigon, afirmou que o governo já está atuando sobre as prioridades definidas. Vamos ouvi-lo. Já iniciamos o trabalho no sentido de atender as prioridades. Como exemplo, posso lhes dizer que a Reduc, a refinaria Duque de Caxias, a notícia acaba de chegar, já normalizou praticamente quase na integralidade, o que vai dando, vai limpando o horizonte para nós. Haverá algumas, o tempo necessário para a reposição de estoques e para que os transportes façam a reposição de estoques, mas reinicia o abastecimento da rede de fornecimento público, de todos os itens, da purificação da água, tratamento da água do Rio de Janeiro, e de saúde, que são os prioritários, e, obviamente, transporte aéreo. Bom, Roberto, esse decreto de garantia da lei da ordem tem validade até o próximo dia 4 de junho. Nesse anúncio, Roberto, os ministros também informaram aí que o presidente da República, o presidente Michel Temer, pode editar também um decreto sobre a requisição de bens, o que, de acordo com eles, poderá permitir aí que motoristas, inclusive das forças armadas, possam conduzir ou guiar veículos mesmo privados aí, até que esse desabastecimento seja contido. São essas as informações por enquanto. Roberto, volto com você no estúdio. Está ótimo, João Pedro. Muito obrigado. Boa noite aí para você. E ainda sobre a greve dos caminhoneiros, a Polícia Federal também está investigando a Associação para a Prática de Crimes contra a Organização do Trabalho, a Segurança dos Meios de Transporte e outros serviços públicos. De acordo com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, mais de 20 empresários já foram chamados a depor sobre esse assunto. E em busca de uma solução ao impasse com os caminhoneiros, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, se reuniu nesta sexta-feira. O grupo é formado por secretários de Fazenda, Finanças e Tributação de cada estado e do Distrito Federal. E tem como competência decidir sobre tributos, como é o caso da CID e do ICMS, que incidem sobre os combustíveis. A reunião contou com a presença dos secretários de Fazenda e substitutos de 12 estados e do Distrito Federal. A proposta é que os estados incorporem desde já no cálculo do ICMS a redução do preço do diesel promovido pela Petrobras. Normalmente, essa incorporação leva 15 dias para acontecer. A decisão final vai ser anunciada apenas na terça-feira. Outra medida encaminhada na reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária é que os estados vão fazer a revisão da base de cálculo do ICMS a cada 30 dias e não mais de 15 em 15 dias, dando mais previsibilidade ao sistema de preços. O presidente Michel Temer participou de parte da reunião e agradeceu a disposição dos estados em colaborar. Aquilo que os senhores puderem fazer, estarão fazendo pelo Brasil. E numa ação federativa conjugada entre a União e os estados. Caso a proposta seja aprovada, o preço do diesel vai cair ao todo, em média, 35 centavos. Serão menos 25 centavos por conta do desconto dado pela Petrobras na refinaria. Cinco centavos com a eliminação do tributo da CID, que é federal, e menos cinco centavos com a redução do ICMS pelos estados. Vamos fazer o que é emergencial e vamos iniciar um debate, um diálogo, uma discussão para buscar a maneira mais adequada para tratar a tributação de combustível. Na quinta-feira, após reunião de mais de seis horas com representantes de caminhoneiros, o governo anunciou uma proposta de acordo para suspender a paralisação da categoria. Com a proposta, o governo assume compromissos como reduzir a zero a alíquota da CID em 2018 sobre o óleo diesel, manter a redução de 10% no preço do diesel na refinaria, já praticados pela Petrobras, pelos próximos 30 dias, assegurar o período mínimo de 30 dias para reajustes do preço do diesel, isentar os caminhões vazios de pedágio, reeditar a tabela de referência do frete para o transporte de cargas. Além disso, o governo também propôs facilitar a contratação de transportadores autônomos pela Petrobras e pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Nós estamos, desde domingo, dialogando, conversando, buscando soluções. Ontem, as senhoras e os senhores acompanharam, assinamos um tema de acordo com avanços importantes do ponto de vista do governo federal, com concessões importantes, o que nós esperávamos que pudesse já interromper o movimento e que a gente pudesse, inclusive, continuar discutindo alternativas. Hoje, o presidente já anunciou uma medida mais forte que o momento exige. E o governo federal fez um vídeo reafirmando o acordo já assinado com os caminhoneiros. Vamos assistir. O governo federal e os caminhoneiros fizeram um acordo para suspender a paralisação da categoria por 15 dias. O óleo diesel ficará mais barato e os reajustes serão a cada 30 dias. Atendemos 12 reivindicações prioritárias dos caminhoneiros, que se comprometeram a encerrar a paralisação imediatamente. Esse foi um compromisso conjunto. A maioria dos caminhoneiros está fazendo sua parte. Infelizmente, uma minoria radical insiste em bloquear estradas. O governo já acionou as forças federais de segurança. Não vamos permitir que hospitais deixem de salvar vidas e que as crianças fiquem sem escolas. Não vamos permitir o desabastecimento. Quem bloqueia estradas, quem age de maneira radical, prejudica a população e será responsabilizado. O acordo está assinado. Cumpri-lo é a melhor alternativa. E o governo espera e confia que cada caminhoneiro cumpra seu papel. O governo teve a coragem de dialogar e terá a coragem de exercer sua autoridade em defesa do povo brasileiro. E nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens, é só acessar nosso canal no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho